Muito boa tarde, eu sou Marilena Monteiro, Presidente da Direção da APDSI e como tal venho dar-vos as boas-vindas, as boas-vindas a este workshop. Quero agradecer ao professor Rui Pedro Julião a dinâmica que reconhecemos no grupo de missão da APDSI do Território Inteligente, de que o professor Rui Pedro Julião é coordenador. O professor Rui Pedro Julião tem sido coadjuvado pelo doutor Luís Vidigal ao longo de 20 anos da APDSI. A APDSI faz este ano 20 anos e tem impulsionado a reflexão e estudos sobre a problemática da gestão integrada de informação do território português em conjunto com outros peritos nacionais nestas matérias, como todos conhecemos o Mário Rui Gomes, por exemplo. A APDSI criada em 2001 destina-se a promover e desenvolver a sociedade de informação, missão que tem orientado as ações das direções anteriores, assim como a APDSI tem-se destacado cada vez mais pelo contributo determinante para o desenvolvimento de uma sociedade de informação inclusiva, participativa e segura, fomentando um desenvolvimento económico e social com impacto na globalidade dos cidadãos. Agradeço aos nossos convidados, agradeço muitíssimo aos nossos convidados, terem aceito o convite para abrir este workshop com o seu conhecimento e assim estimularem os trabalhos. Deixo uma última palavra para todos vós, que ireis trabalhar nas diferentes salas, referindo que de facto sois vós os verdadeiros protagonistas desta tarde, com os resultados que daí surgirão. As expectativas são elevadas. A APDSI dará continuidade à discussão desta temática durante 2021, assim como nos próximos anos, como tem sido seu hábito. Um bom trabalho e, uma vez mais, muito obrigada pela vossa presença. Faço a palavra ao professor Rui Pedro Julião neste momento. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professora Helena Montoya, pela simpática. As palavras para o que se refere a mim, portanto, colocou-me as expectativas muito altas, se calhar, para o que se refere a mim, apenas, não é? Porque tenho certeza que no contexto deste workshop todos teremos aqui uma tarde de trabalho muito interessante. Portanto, eu vou só também ter aqui uma pequena apresentação, porque tenho os dados que depois me desinteressam, vou colocá-lo disponível. E, basicamente, eu gostaria também, obviamente, de agradecer a desculpabilidade de todos para estarem aqui presentes. Vai ser uma tarde de trabalho que nós acreditamos que seja muito produtiva. Portanto, aliás, a adesão que tivemos revela a relevância geral da temática e o interesse que ela suscita nos vários planos. Tivemos mais de 150 participantes inscritos, que, aliás, se distribuem por várias faixas de áreas, com um particular destaque para a administração local, que é englovar, pois, efetivamente, os municípios têm um papel muito importante. Portanto, esta iniciativa surge, naturalmente, no seguimento de outras que a PDSI tem vindo a desenvolver ao longo do tempo, como referiu a professora Helena Monteiro, numa lógica sempre de contribuir de forma ativa para a construção de uma visão e fazê-lo de forma em que se mobiliza e ausculta a sociedade civil. E este é mais um exemplo, pois vamos ter aqui uma tarde, num formato colaborativo, na tentativa de criarmos uma visão partilhada para esta temática, que a todos nós nos interessa e por isso estamos aqui. Tal como foi referido, vamos ter futuras iniciativas, com diferentes formatos, que irão beneficiar muito do trabalho que vamos desenvolver esta tarde. O trabalho que vamos desenvolver esta tarde vai ser até por volta das 18h30, portanto, depois aqui de uma sessão inicial, onde vamos ter o estabelecimento de uma base, a nossa base de trabalho, por três intervenções dos convidados, que muito agradecemos a sua habilidade para partilharem connosco a sua visão. A doutora Ana Cordal, subdiretora-geral da Direção-Geral do Território, o professor Augusto Mateus, professor e consultor, e o doutor Pedro Tavares, coordenador da estrutura de missão EBUPI. Vão ser três intervenções breves, como aliás já combinámos e já há pouco conversávamos sobre isso, 10 minutos cada um. Vou ter que ser um pouco rigoroso no controle deste tempo, no interesse da discussão que depois vai fazer nas salas de trabalho paralelas. Peço-lhe desculpa antecipadamente por vos alertar quando estivermos próximo dos 10 minutos para resumirem e concluírem as suas intervenções. E de seguida segue-se o trabalho nas quatro salas paralelas para as quais os participantes se inscreveram. Serão quatro salas onde nós tivemos que realocar as participações. Portanto, havia, como vocês sabem, como vocês escreveram, a escolha de uma prioridade, de um nível de prioridade para as salas, e nós tivemos que novamente balancear os participantes por todas as salas, conseguindo aqui um equilíbrio e garantindo que em todas elas temos massa crítica suficiente para discutir as temáticas que vamos abordar. Não se preocupem com a colocação nas salas, vocês automaticamente serão colocados nas salas, que serão dinamizadas por um moderador e terão um relator que irá fazer o assíntese daquilo que for discutido, e, sobretudo, quais forem os binómios, digamos, de problema e propostas de resolução que se venham a encontrar, para depois, no final, voltarmos todos aqui a esta sessão plenária, também de forma automática, porque as salas vão terminar imediatamente e automaticamente ao final de 60 minutos. A ideia é que em cada uma das salas se discutam as temáticas, que serão, na altura, introduzidas pelos moderadores nas salas, os temas de base são esses que aqui são identificados, e que os contributos se façam de forma escrita, independentemente da discussão que se venha a ter, portanto, que haja sempre uma lógica de participação escrita, que depois nos permite compilar e preparar as tais iniciativas futuras, portanto, e, para isso, em cada uma das salas serão disponibilizadas logo de início os links que permitem contribuir de forma escrita e também ir acompanhando os contributos que estão a ser colocados. Dito isto, resta-me apenas desejar uma boa tarde de trabalho para todos, e, sem mais demoras também do interesse do tempo que nós temos, iria passar de imediato a palavra à doutora Ana Bordal, subdiretora-geral da direção de jogos do Vitória, agradecendo uma vez mais a disponibilidade para a sua participação e irei, então, interromper aqui a partilha do meu lado e dar a palavra, então, à doutora Ana Bordal. Muito obrigada. Muito obrigada. Em nome da Direção-Geral do Território, eu agradeço o convite para participarmos nesta sessão e, para tentar objetivar, conforme dizia há pouco, eu vou ler um pequeno texto. Enquanto entidade a quem compete promover a valorização do desenvolvimento territorial designadamente no domínio da informação cadastral e do conhecimento da estrutura da propriedade, a Direção-Geral do Território tem vindo, nos últimos anos, a direcionar a sua ação para a reforma do regime do cadastro pedial enquanto pressuposto da consolidação do Sistema Nacional de Informação Cadastral preconizado pela Lei de Bases Gerais da Política de Solos de Ordenamento do Território e do Urbanismo. Para tal, a DGT centrou a sua atuação num conjunto de projetos estruturantes de que se salientam as operações sistemáticas de aquisição de dados cadastrais concretizadas ao abrigo do regime experimental de cadastro pedial conhecido como Sinergic e cujas operações resultaram mais de 270 mil prédios cadastrados. A vetorização e atualização dos prédios em regime de cadastro geométrico da propriedade rústica dos 118 conselhos do território nacional a concluir até final de 2022 viabilizando a conversão do cadastro geométrico em cadastro pedial e finalmente gostaria de salientar o visualizador de cadastro pedial que atualmente permite, a partir do sítio da DGT o acesso público aos dados de caracterização de mais de um milhão de prédios cadastrados. O Sistema Nacional de Informação Cadastral o SINIC é então o sistema que integra toda a informação relativa ao cadastro pedial identifica e disponibiliza os dados de caracterização dos prédios inscritos na carta cadastral e assegura a gestão e a conservação dos dados cadastrais. Assim, o SINIC visa o conhecimento da estrutura fundiária do território coberto com prédios cadastrados e bem assim o conhecimento sobre a propriedade do solo. O SINIC visa igualmente permitir aos titulares dos prédios cadastrados sejam estes prédios resultantes de operações ao abrigo do regime do cadastro geométrico ao abrigo do regime experimental de cadastro pedial ainda que em situação de cadastro transitório ou seja ainda desde 2017 ao abrigo do regime jurídico da informação cadastral simplificada. E o SINIC visa, dizia eu obter os documentos cadastrais que devem acompanhar todos os atos negócios jurídicos ou operações de transformação fundiária relativa aos prédios cadastrados bem como proceder à conservação do cadastro. O SINIC visa ainda assegurar o acesso generalizado à informação cadastral pela administração pública pelos cidadãos e pessoas coletivas sejam estas empresariais ou não e disponibilizar essa informação no balcão único de prédio BUPI. Visa, noutra perspectiva e em diálogo da administração pública numa só voz e linguagem potenciar a correspondência e harmonização da informação relativa aos prédios cadastrados com a informação que consta das bases de dados das descrições perdiais do IRN e das bases de dados que contêm as inscrições matriciais da AT ou das finanças como vulgarmente nós designamos. O novo visualizador de prédios do SINIC disponibilizado recentemente pela DGT constitui-se, portanto, como uma ferramenta geográfica que simplifica e facilita o acesso à informação dos prédios integrantes da carta cadastral tida a carta cadastral como o registro cartográfico nacional dos prédios em regime de cadastro e que agrega vários tipos de informação. Tendo presente que as operações para execução de cadastro geométrico nos 118 conselhos em vigor ocorreram faseadamente em campanhas com levantamento topográfico de campo e que se iniciaram em 1927 tendo lugar até ao início dos anos 90 do século passado sendo que o primeiro conselho a entrar em regime de cadastro foi MAFRA que entrou em regime de cadastro em 1 de janeiro de 1944 e o último conselho a entrar em regime de cadastro geométrico foi Porto de Mox em 31 de dezembro de 1991 fácil é entender que a representação gráfica dos prédios através das plantas ou secções cadastrais teve o papel como suporte por ao tempo não estarem disponíveis as atuais tecnologias de informação. Por este circunstacionalismo que toda a gente conhece só uma parte dos conselhos em CGPR está em vetor situação porém que não perdurará. Cumprindo-se o planeado a DGT disponibilizará todos os 118 conselhos em formato vetorial até 31 de dezembro de 2022 sendo que atualmente já estão disponíveis 61 conselhos a acrescer aos 7 conselhos em regime de cadastro peradial experimental originariamente em formato vetorial. E qual é o interesse se perguntarão ou a utilidade da integração de prédios na carta cadastral? Ora bem a partir da consulta dos conselhos vetorizados na carta cadastral qualquer interessado pode localizar um prédio saber a sua área ou visualizar a sua configuração geométrica sobre fotografia aérea sendo esta informação de acesso público e gratuito. Mas não apenas. Para além da pesquisa de prédios o visualizador permite aceder a outros serviços como a obtenção de coordenadas gráficas a medição de distâncias e áreas a agregação de informação territorial como seja a referente aos instrumentos de gestão territorial em vigor permite aceder e agregar os elementos afetos à RAN reserva agrícola nacional e à RAN reserva ecológica nacional. E permite também a impressão de plantas de localização e por exemplo a localização por GPS dos dispositivos móveis entre outras opções. Por vezes nós ouvimos comentários sobre o eventual a eventual perdão desatualização da informação disponibilizada no visualizador mas gostaria de esclarecer que tal não é imputável à DGT uma vez que nos termos da disciplina de conservação do cadastro geométrico seja a disciplina constante do CIMI seja da legislação cadastral é aos particulares que incumbe desencadear o procedimento tendente à atualização dos referidos dados cadastrais seja junto da AT e da DGT por apresentação de requerimento que dará origem à instauração dos assim designados processos de reclamação administrativa. No quadro da atuação da DGT e tendente à aprovação de um novo regime de cadastro predial temos um novo procedimento a instituir o procedimento de integração na carta cadastral que consiste no processo de submissão no SNIC da caracterização dos prédios que reúnam os requisitos para assumir a natureza do cadastro predial nos termos fixados na legislação própria e específica. preconiza-se que estejam sujeitos a operação de integração na carta cadastral os prédios que por exemplo resultem de operações de emparcelamento rural ou de valorização fundiária os prédios resultantes de planos pormenor com efeitos registrais os prédios que resultem de operações urbanísticas como as de luteamento reparcelamento ou de destaque os prédios resultantes da representação gráfica georreferenciada e os resultantes por exemplo declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação ainda de referir no quadro do SNIC e do novo quadro legal do cadastro predial o reconhecimento de novos atores cadastrais com reserva para a DGT de um papel essencialmente de entidade reguladora em vez de entidade produtora de cadastro assim preconiza-se a descentralização da execução cadastral com intervenção de dois tipos de entidades as entidades promotoras e as entidades executantes como entidades promotoras teremos as autarquias locais territorialmente competentes as entidades gestoras por exemplo das áreas integradas de gestão da paisagem das zonas de intervenção florestal as entidades responsáveis por operações de estruturação fundiária como entidades responsáveis pela execução do cadastro teremos aquelas que normativamente já estão previstas na lei os técnicos de cadastro predial como tal legalmente habilitados e inscritos na respectiva lista de técnicos de cadastro predial e as entidades pessoas coletivas públicas ou privadas que realizem trabalhos de cadastro predial através de técnicos de cadastro predial conforme decorre da própria lei desta feita como que era tinha avisado que iria ser um pouco chato também sim eu estou a terminar estou mesmo a terminar desta feita compete a DGT enquanto autoridade nacional de cadastro a fiscalização do exercício das atividades no domínio do cadastro predial e a fiscalização da inscrição dos prédios na carta cadastral e são estes os principais desafios que agora e no futuro próximo se colocam à direcção geral do território e assim termino agradecendo obrigado agradecemos pela sua intervenção contextualizou digamos assim a perspectiva de base e de futuro para a intervenção da DGT que é para nós muito importante para o trabalho que segue iria passar de imediato então ao professor Augusto Mateus para a sua intervenção pedindo desculpa também no caso do ter que interromper por ser chato não agradeço de controle do tempo portanto muito obrigado uma vez mais e deixo que a sabra consigo tentarei parar às quatro e meia mas agradeço que me interrompa se estiver lançado eu suponho que portanto queria desde já agradecer o convite e suponho que me convidaram basicamente não por ser especialista em termos de cadastro mas por ter feito entre outras coisas ter coordenado a equipa que fez a análise custo-benefício do do projeto do Sinergic não há muitos trabalhos fala-se muito em Portugal da análise custo-benefício mas nós não temos uma uma escola muito desenvolvida muitas vezes fazemos análises custo-benefício muito elementar e portanto a primeira nota que eu gostava de deixar é de que digamos esse trabalho foi um trabalho relativamente pioneiro dado à dimensão e sobretudo a preocupação que tivemos de obter informação fidedigna sobre aspetos absolutamente essenciais para determinar relembrarei que a estimativa que havia sobre os custos do Sinergic era relativamente insuficiente quer do ponto de vista do custo real das operações cadastrais uma vez que não tinha havido todo o cuidado do ponto de vista das metodologias dos ensaios pilotos que tinham sido feitas e portanto tinham-se feito umas multiplicações um pouco precipitadas sobre o custo das operações de cadastro e tinha-se subestimado bastante o custo total digamos das estruturas a desenvolver para gerir dinamicamente a informação e portanto como estrutura avançada de utilização de sistemas de informação para todo o tipo de governança digamos havia uma estimativa também insuficiente para o modelo felizmente o modelo que resultou do nosso trabalho é um pouco aquele que constitui agora a referência à ideia de que as políticas públicas têm um papel fundamental na regulação e como a segreditora que acabou de falar referiu a ideia de distinguir bem o papel dos vários intervenientes e procurar ter a estrutura mais eficaz mais eficiente melhor gerida apostar os melhores servidos à população e aos vários utilizadores de qualquer das maneiras o sistema todo para ser um sistema moderno para fazer parte das instituições sem as quais não há desenvolvimento económico e social esse é um dos problemas que muitas vezes é esquecido um bom indicador económico e social seguramente melhor que o PIB per capita é o da qualidade dos sistemas cadastrais das economias é mais rigoroso o estado do sistema cadastral de uma economia do que propriamente o PIB per capita e portanto digamos nós continuamos a ter na criação de um sistema cadastral estado à arte moderno completo um dos nossos principais instrumentos é o desenvolvimento económico e social e quando temos oportunidades de melhorar o investimento público esta é seguramente uma boa um bom terreno de aplicação do nosso trabalho resultou que embora o custo total ao longo de mais de 20 anos ultrapasse mil milhões de euros os benefícios económicos e sociais são muitíssimo superiores sensivelmente seis vezes superiores embora existam também custos económicos e sociais nomeadamente tudo o que tem a ver com o acompanhamento das operações de cadastro portanto dito isto reafirmar que não me parece que possam ser levantadas dúvidas sobre a bondade da criação de um sistema cadastral moderno ao serviço digamos da cidadania e ao serviço da competitividade das empresas e da coesão dos territórios e da conformidade de um conjunto de práticas em relação a objetivos de interesse federal e bem comum de relativo longo prazo como todos os têm que ver com matérias que já foram aqui referidas penso mesmo que se percebe que sem um sistema cadastral deste tipo não é difícil não é não é possível articular adequadamente coisas tão importantes mas tão gerais como ordenamento do território povoamento desenvolvimento equilibrado dos recursos maior equidade nas oportunidades muitos dos estudos mais recentes sobre as possibilidades ou não de territórios menos desenvolvidos se poderem desenvolver mais depressa estão muito mais baseadas numa lógica de promoção da interatividade entre territórios entre operadores entre pessoas do que na mera transferência financeira de regiões tidas por mais desenvolvidas para regiões tidas por menos desenvolvidas continuariam à margem dessa interação dessas oportunidades e no fundo dessa capacidade renovada de criação de riqueza era a primeira nota que gostava de deixar a segunda nota que me parece muito importante nós temos em Portugal como temos em grande parte da Europa um sistema de gestão pública que só tem demonstração de resultados não tem ativos e calcula a produtividade pela despesa realizada com salários eu tive há cinco anos um infarto miocárdio e tenho tenho para mim de forma tranquila que a minha vida valeu mais vale mais que o salário do excelente cirurgião que me operou durante 12 horas e portanto durante o que ele fez com a minha emergência de infarto miocárdio tem bastante mais valor ele e a sua equipa do que os salários que lhe foram pagos nessas 12 horas um sistema onde não há ativos só há demonstração dos resultados só há fluxos não há stocks e onde a produtividade é calculada em função da despesa efetuada com salários é obviamente um sistema cego um sistema muito 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 difícil de produzir bons resultados e que tem inúmeras incongruências mesmo num aspecto que está adquirido que é o da vantagem comensurável de gerir por informação de utilizar modernas tecnologias de informação e comunicação para poder melhorar drasticamente a nossa qualidade de governança relembro por exemplo não foi possível ao Estado português ao introduzir um novo imposto um adicional ao IMI por razões que estão mais ligados aos sistemas de informação por razões que têm muitas vezes que ver com mais decisões de investimento ou escassez de recursos que não devia existir para certo tipo de investimentos a base de dados digamos associada à tributação da propriedade não está articulada totalmente com a base de dados fiscal e portanto muitos portugueses foram tributados adicional ao IMI não devendo ser porque casados em comunhão de adquiridos o valor de referência era diferente do valor que foi usado pelas finanças e portanto isso deu uma enorme confusão só para dar também um pequeno exemplo de que a integração entre serviços públicos é absolutamente determinante e não há integração sem expansão de sistemas como o sistema cadastral isto é quando a democracia tem problemas a solução é mais democracia não é menos democracia quando nós temos problemas na gestão por informação a solução não é fazer blocos fazer partições é melhorar o alcance do sistema de informação e obviamente qualquer pessoa entende que enquanto não tivermos um sistema cadastral moderno bem organizado sobre o qual se possam erguer um conjunto de serviços prestados generalizadamente aos cidadãos gratuitos e não gratuitos e prestados generalizadamente aos operadores económicos obviamente a um preço corretamente calculado e regulado nós estamos a deixar para trás um valor enorme do ponto de vista da criação de riqueza e estamos obviamente a travar a velocidade com que fazemos coisas que são absolutamente essenciais relembro uma das contas que era difícil de fazer e que eu tive alguma surpresa foi fazer inquéritos rigorosos aos operadores económicos responsáveis pela realização de redes relevantes de todo o tipo no nosso país e encontrei que o custo cadastral se situava entre 1,8 e 2,6% de projetos portanto pensem em projetos de mil milhões de euros tem um custo cadastral isto é o custo do sistema cadastral não ser aquilo que podia ser e devia ser é um custo muito muito elevado e portanto gostava de deixar nota de que o sistema cadastral que ainda vamos demorar algum tempo a fazer mas que é absolutamente essencial vai nos permitir acelerar muitíssimo aquilo que é uma gestão adequada onde o médio e o longo prazo tenha muito mais peso do que o curto prazo quando eu não tenho ativos só tenho fluxo eu ainda estou mais polarizado pelo dia a dia nós aliás no contexto europeu temos uma produtividade que é 53% da produtividade média na nossa União Europeia de partida a União Europeia a 15 e temos um nível de consumo que é 84% isso basicamente pode parecer muito bom porque com uma produtividade mais baixa acedemos a um nível de consumo mais elevado mas obviamente representa uma queda substancial da nossa prioridade para o médio prazo e um aumento drástico da nossa prioridade para o curto prazo nós hoje temos um nível de investimento no produto interno bruto que não ultrapassa 16% quando no final dos anos 90 tínhamos 27% tínhamos nos países na União Europeia com uma taxa de investimento mais significativa e portanto creio que é muito importante e ficava por aqui não tenho tempo para mais chamar a atenção para que a lógica do cadastro é uma lógica de equilíbrio no setor público e no setor privado de stocks e de fluxos de ativos e resultados produzidos e portanto pode melhorar muito o cálculo económico e social pode melhorar muito a qualidade das decisões e como já foi dito pode melhorar muito a articulação das políticas públicas dirigidas à sustentabilidade com as políticas públicas dirigidas à competitividade das empresas e à qualidade e coesão dos territórios a última nota que gostava de deixar uma nota telegráfica por favor exatamente porque já tenho 3 minutos para além das 4 e meia a nota final que gostava de deixar é de que me parece que existe um conjunto de fatores vou só referir dois penso que poderão concordar comigo que os próximos 20 anos vão necessitar do desenvolvimento de uma gama muito diferente de infraestruturas exemplo nós hoje temos tecnologias com curvas de experiência maduras para termos um novo surto de energias renováveis a custos muitíssimo competitivos com um envolvimento muito maior do que se chama o downstream da cadeia de valor isto é tudo o que se passa próximo do consumidor utilizador com geração descentralizada e portanto vamos ter uma revolução ao nível da distribuição ao nível das redes e isso vai exigir um cadastro ainda mais afinado ainda mais bem feito do que aquele que deveríamos ter o mesmo se pode colocar em termos das opções de vida das populações vamos caminhar muito mais não para uma oposição cidade-campo ou mundo urbano mundo rural mas para cada vez mais para hibridizações entre mundo urbano e mundo rural ou se quiserem podemos falar das alterações de mobilidade mas digamos pela frente temos desafios colossais muito importantes e por outro lado vamos descobrir quando terminarmos este trabalho que há uma parte do território sem sem dono não é? portanto ou seja há uma parte significativa no nosso território de espaços vazios de espaços em que por razões históricas diversificadas não há propriedade ou pelo menos havendo propriedade não há proprietário e portanto como cada vez mais é no terreno da democracia da cidadania das políticas públicas bem definidas das entidades reguladoras a sério e da conformidade dos operadores privados com essas políticas públicas e com essas regras de regulação que nós vamos poder encontrar sucesso para problemas que são cada vez mais plantários é obviamente absolutamente essencial ter a possibilidade de definir essas formas de regulação coletivas e para essas o sistema cadastral é absolutamente essencial para podermos ter sucesso do ponto de vista destes objetivos portanto muito mais haveria a dizer limite-me a deixar estas notas muito para digamos deixar do meu lado uma saudação especial aos técnicos aos conhecedores pode parecer um pouco um pouco fora de contexto mas não é nós vivemos uma época muito particular de digamos etiquetas sobre conhecimento de etiquetas sobre público mas com muitas falhas do ponto de vista do que é efetivamente o conhecimento do que é efetivamente a afirmação do interesse público e do bem comum e portanto este é um terreno sem dúvida onde isso pode ser demonstrado pode ser provado e portanto como professor de economia como alguém que teve alguma responsabilidade em muitas coisas que se fizeram no nosso país nos últimos 30 a 40 anos gostava de deixar esse incentivo a um tema que às vezes pode parecer muito menos importante do que é e que realmente é essencial para o nosso futuro muito obrigado Obrigado a nós muito obrigado pela intervenção eu iria passar sem demais demoras ao doutor Pedro Tavares coordenador da estrutura de missão do BEPUPI para nos traçar então dar o seu contributo muito obrigado Pedro Tavares Muito bem antes de mais muito obrigado boa tarde a todos agradecer à PDC em particular à professora Helena Monteiro à PD e à PDSI peço desculpa em particular à professora Helena Monteiro pelo convite endereçado para esta sessão eu tenho aqui uma apresentação e vou tentar manter-me e singir-me efetivamente ao tempo que me foi solicitado penso que já estarão a ver o ecrã vou pôr só o screen já estarão a ver o ecrã aquilo que eu venho aqui mostrar e aquilo que eu venho também apresentar um pouco vem na continuidade precisamente do que também já foi aqui debatido do processo efetivamente de cadastro e também de como é que podemos acelerar e criar uma abordagem evidentemente em que o cadastro é efetivamente um ponto de partida para uma melhor uma melhor gestão dos bens públicos por um lado da iniciativa privada e depois da contribuição efetivamente disto em valor para todos portanto eu recentrando um bocadinho o que é este projeto e o que é que é o balcão único do prédio nós efetivamente temos aqui um contexto em que grande parte e uma grande mancha do nosso território efetivamente não é conhecida acima do Tejo em muitos municípios na grande maioria dos municípios de facto não existe cadastro o que origina evidentemente dificuldades de planeamento nós de facto se não conhecermos efetivamente o território dificilmente o conseguimos gerir isto evidencia-se evidentemente num problema que são todos os anos os incêndios rurais mas que são efetivamente também são um dos problemas que decorrem desta situação em que nós atravessamos e foi por isso que em final de 2017 se pensou em colocar uma hipótese colocar uma hipótese com uma abordagem um pouco diferente e se e se nós conseguíssemos criar um projeto em que criando um modelo em que através de uma plataforma aquilo que nós chamamos o balcão único do prédio ou bupi através de uma plataforma pudéssemos primeiro como ponto de partida identificar mapear o território esse é o primeiro passo o segundo transformar efetivamente essa informação esse conhecimento em efetivamente valor portanto não deixar esta informação alguns dispersos em sistemas de informação e foi desse ponto de partida que partimos então para um piloto um piloto em 10 municípios começámos ali no Pinhal interior precisamente os municípios que tinham sido muito afetados pelos incêndios e dois no norte litoral e interior para percebermos também diferenças ao nível da propriedade em cada um destes territórios mas há algo em comum de facto nós temos área conhecida nestes territórios em muitos casos inferior a 10% em muitos casos mesmo 5% e no entanto todos pagam matrizes matrizes efetivamente temos em todo o país uma oliveira neste país de facto é uma matriz ora esta questão e a partir deste ponto de partida nós pensámos na primeira abordagem que foi juntar efetivamente a informação que a administração pública já tem no seu território tal como noutros casos da administração pública no passado se nós efetivamente formos buscar informação que a administração pública já tem já acrescentamos valor estamos a falar da DGT que tem obviamente os ortofotomapas mas também a base de dados matricial base de dados registral o parcelário os baldios o que os municípios detêm do território a importância que os municípios têm do território e começar a pintar efetivamente nos mapas esta informação e este foi o primeiro passo o segundo foi pensar em que é que a tecnologia pode de facto acrescentar valor e portanto criar uma plataforma que em vez de pensada num modelo centralizado que efetivamente demora tempo a ter resultados e obriga aqui a um investimento um custo muito elevado custo-benefício que efetivamente muitas vezes é elevado permita mais rapidamente através da mobilização das populações via municípios portanto convidando os municípios a trabalhar connosco efetivamente ajudarem a localizar estes prédios rusticos e místicos portanto fazer este trabalho de mapeamento de forma colaborativa e mobilizadora mas isto precisa exatamente de que as pessoas também aderam a isso e foi por isso que neste piloto fomos às feiras fomos às igrejas pedimos às pessoas para nos ajudarem fomos aos lares e tivemos nos lares com as pessoas a trabalhar com as pessoas para que nos ajudassem precisamente a fazer este trabalho de identificação de todos estes prédios e foi com este resultado também que utilizando tecnologia utilizando modelos dedutivos de inteligência artificial e o que vem aqui foi precisamente a criação do modelo que sugere a localização da matriz que acelerasse essa própria identificação ou seja que estas populações também mais rapidamente pudessem perceber onde é que estavam localizados aqueles prédios ora foi assim que obtivemos resultados como este o que vem aqui é o caso de Provença Nova um dos municípios que mais mobilizou as suas populações precisamente para este trabalho o que vem em azul é o resultado precisamente da camada da contribuição daquilo que as populações fizeram outros casos amarelo são outras propriedades outras tipologias de propriedade precisamente nestes territórios ora num ano portanto no espaço de um ano nós passámos de muitos casos menos de 5% da área conhecida para mais de 50% da área conhecida em 10 municípios ou seja nós quisemos fazer foi provar que de facto este modelo este modelo mobilizador era efetivamente possível e foi assim que nasceu a expansão precisamente deste sistema a expansão do sistema que depois é operacionalizada por esta estrutura de missão a que incumbe esta coordenação de todo o que é esta componente da plataforma mas também esta lógica de simplificação esta lógica de disponibilização deste modelo efetivamente de uma forma mais rápida com de facto mais resultados rapidamente este é um processo que está inscrito não só no programa de governo como também é uma das reformas inscritas no PRR que efetivamente tem aqui esta capacidade precisamente de conseguir atingir estes resultados mais rapidamente num território que estamos a falar de 174 municípios que não têm cadastro na maioria focados no norte acima do Tejo mas também e esta é uma dimensão aqui muito importante em que o próprio registro se estende a todos os municípios do país ou seja o registro é gratuito desde que associado efetivamente à sua localização para todos os municípios do país portanto este é um modelo que incentiva e quer incentivar este processo de uma forma mais rápida por outro esta ideia da tal plataforma BUP de criarmos uma plataforma que agrega toda esta informação relacionada com estes prédios e que depois cria a tal lógica de interoperabilidade que eu já vou explicar um bocadinho mais à frente ora alguns princípios precisamente para este sistema para este modelo primeiro a ideia de nós nesta fase queremos efetivamente incentivar que as pessoas identifiquem ajudem-nos a identificar de facto estas propriedades ajudem-nos a identificar os prédios através dos municípios a segunda ideia do registro é importante nós trabalharmos esta dimensão do registro que como eu referi há pouco está muito abaixo do que é a proporção para as matrizes o terceiro que é esta tal dimensão de colaboração e de interoperabilidade nós temos de facto criar um sistema em que seja possível comunicar entre a administração pública porque senão não faz sentido estamos cada um a trabalhar em sua direção portanto nós temos que criar efetivamente uma plataforma que permita atribuir aquilo que é o número de identificação do prédio o cartão de cidadão do prédio e portanto ao termos este resultado conseguimos efetivamente que a AT comunique com o IRN comunique com a DGT comunique com o IFAP com o ICNF com outras entidades privadas ou seja esta capacidade de comunicarmos todos uns com os outros através desta plataforma e é essa um dos grandes benefícios que vamos ter deste resultado por isso este processo que é um processo que é faseado não é um processo que nós façamos numa escala evidentemente ao mesmo tempo em todo o país aquilo que vamos fazer é nesta primeira fase o trabalho de elaboração das tais RGGs as representações gráficas georreferenciadas depois começarmos a tratar as próprias sobreposições que através do próprio sistema através da inteligência artificial através desta sobreposição de dados da administração pública através de todas estas informações que nós estamos a ter consigamos resolver tudo o que tem a ver com as sobreposições desta origem e depois nos casos em que seja preciso afinar estes resultados nomeadamente nas áreas integradas da gestão da paisagem trabalhar com outras entidades trabalhar com os municípios trabalhar com a própria DGT precisamente para densificar o que é este este trabalho que necessite precisamente deste passo subsequente ora o desafio desta expansão o que é que vai ser portanto nós estamos aqui a falar de destes 174 municípios 141 candidataram-se aos incentivos ao financiamento comunitário norte e centro portanto estamos a falar de quase 90% dos municípios aliás 95% peço desculpa dos municípios do país que se candidataram a este financiamento portanto vamos ter de facto um sistema 141 municípios e temos este grande desafio que é temos quase 9 milhões de matrizes para 2 milhões e meio de registros portanto temos aqui de facto um espaço enorme para efetivamente conhecer o território quando sabemos que de facto estamos a falar em muitos sítios de áreas e de propriedades muito pequenas e que temos aqui este desafio de poder fazê-lo ora acreditamos com este trabalho que estamos a fazer e eu dou conta aqui do que tem sido que temos feito primeiro esta ideia de mobilização dos municípios que já foi feita daí esta adesão em grande número destes municípios depois deste trabalho de capacitação dos técnicos dos municípios que vão precisamente trabalhar neste processo e portanto nós já formámos nesta altura mais de 500 técnicos para isso fizemos sessões com todas as conservatórias com todas as conservatórias fizemos sessões mais de 300 mais de 300 pessoas participaram nas sessões de comunicação porque a mobilização das populações de facto necessita desse trabalho e depois esta entrada dos municípios nós esperamos que até final de julho todos estes municípios efetivamente entrem no sistema e que possam possam eles próprios começar a fazer as tais RGGs e criar este processo que como eu referi no passado já conseguimos testar os seus resultados por isso este é um processo participado é um processo alguns exemplos do que fizemos falámos com os cidadãos falámos com as populações perceber o que é que são motivações para o registro são motivações para a identificação o que é que são obstáculos precisamente para esse trabalho portanto fazer muito este trabalho de entrevistas no local de ir ao terreno de fazer um trabalho de densificação do que é que é este projeto depois de muito de avaliação do que é que é o que é que são estes resultados sejam o que são os que foram os municípios piloto sejam o que são estes novos técnicos que vão trabalhar connosco avaliar muito isso e depois começar a produzir de facto a informação para que nós tenhamos como visão esta ideia de podemos entregar três coisas a administração pública entregar este modelo de interoperabilidade este modelo de falarmos efetivamente todos uns com os outros de uma lógica harmonizada em que temos esta informação harmonizada depois a dimensão para o cidadão de termos efetivamente a capacidade de ele ter o modelo de only once eu só comunico uma vez eu não tenho que ir a todo o lado para comunicar com todos informações diferentes e a terceira dimensão a dimensão também da administração local que ganha informação do seu próprio território e finalmente aquilo que nós também trazemos para a sociedade civil aquilo que trazemos para a economia das empresas ou seja esta plataforma de conhecimento nós chamamos a wiki do território que podemos acrescentar de valor da agricultura do ambiente de outras áreas de outras áreas de governo que podem de facto criar valor a partir do conhecimento que aqui estamos a fazer desta plataforma ou plataforma colaborativa que no final vai ter estes três passos como eu referi o tal cartão de identificação cartão de cidadão do prédio por outro a ideia de partilha da administração pública nós não nos vamos substituir a nada vamos comunicar uns com os outros a terceira a tal dimensão de conhecimento que partilhamos efetivamente também com outras entidades e portanto convidamos todos também a visitarem o site BoaPigOff.pt a subscrever as nossas newsletters a ver os nossos conteúdos onde temos de facto também muita informação do que é que é este processo que é um processo mobilizador que vamos aprendendo efetivamente muito com ele próprio e portanto sessões como esta nós estamos de facto muito entusiasmados com esta sessão para também acrescentar valor precisamente a este projeto sabendo que de facto este é um ponto de partida em que podemos de facto acrescentar colaborativamente muito naquilo que podemos fazer em conjunto e agradeço o convite mais uma vez Obrigado Dr. Pedro Alvaro e pelo esforço também de fazer de tão forma tão eficiente a tradição de tanta informação e com este conjunto de três apresentações creio que temos aqui um excelente base de trabalho para aquilo que vamos fazer de seguida em cada uma das salas onde temos aqui um enquadramento institucional e também da visão de alguém que teve um papel importante no suporte uma outra iniciativa anterior da realização de um sistema de informação cadastral portanto e a partir deste momento então iríamos passar ao trabalho digamos prático nas salas paralelas do workshop eu pedi então à Bruna que tratasse do processo de colocação da nossa colocação nessas respectivas salas para darmos início aos trabalhos tal como eu disse vai haver um moderador e um relator em cada uma delas para coordenar o que se vai fazer vamos dar sequência vamos agora estamos todos bem boa tarde uma vez mais temos agora aqui uma sessão intensa digamos assim em cada uma das quatro salas naturalmente nós sabemos o que é que se passou em cada uma das respectivas salas não percebemos o que se passou nas restantes faltou-nos tempo faltou-nos tempo o que é um bom sinal falta sempre tempo neste tipo de discussões havia quatro salas na sala 1 eu fui o moderador o José Pedro Refino foi o relator na sala 2 o Carlos Conselho foi o moderador e a Graça Abrantes foi a relatora na sala 3 o Luís Vigal estava como moderador e a Fertanda Pedro como relatora e finalmente na sala 4 estava o Miguel Setas como moderador e o Mário Rui Gomes como relator foi ao contrário foi ao contrário a inverter os papéis foi está bem ok então foi o Mário Rui Gomes que moderou e foi o Miguel Setas que esteve como relator ok portanto agora o que eu ia pedir era aos relatores de cada uma destas salas que fizessem uma breve síntese para depois passar a palavra para vocês para os participantes que efetivamente são as peças fundamentais neste workshop para poderem comentar e acrescentar valor digamos assim aquilo que foram os contributos das salas portanto nessa perspectiva seguindo a ordem das salas eu dava de enviar só aqui antes de começarmos era só um aviso nós vamos manter os formulários abertos durante uns tempos portanto quais que é contributos que queiram dar e que não que não deram durante esta hora podem continuar a dar a identificar problemas e fazer recomendações está bom? Sim eu na sala 1 nós demos esse aviso no final da sala no final da sessão da sala negocinho de fazer onde temos tempo para isso mas é bom ficarem com o aviso geral exatamente agora então eu posso passar a palavra ao senhor Pedro Refino para fazer o resumo da sala 1 tens o microfone desligado sim sim agora sim pronto foi pronto acabou por ser uma discussão que perspectivou vários pontos muito entusiasmante por parte de alguns participantes e quererem de uma maneira tipo focar em seguindo alguns pontos que lhes parecem não merece terem que ser resolvidos rapidamente o primeiro tem a ver claramente com aquela percepção de que realmente o cadastro tem um preço exorbitante portanto há aqui um custo associado há aqui um processo que se calhar em termos de custo fica bastante elevado mas de acordo acho que a resposta vai estar muito alinhada de acordo com o professor Augusto Mateus referiu portanto isto é um processo de custo-benefício isto é uma análise económica ou financeira facilmente se percebe o retorno portanto de termos um cadastro e este problema julgo eu que rapidamente bem feitas as contas e tendo de alguma maneira todos os custos lá inventariados podemos de alguma maneira portanto supor que há aqui uma riqueza e uma grande vantagem não só em termos materiais como também em termos de portanto em termos de perspectiva mais da organização do Estado mais numa política portanto orientada a uma melhor justiça uma justiça mais justa portanto a um Estado assim mais eficiente portanto tudo isso rapidamente devidamente medido traz aqui traz aqui traz aqui um outro perspectivo uma outra perspectiva relativamente àquilo que o cadastro pode aportar portanto ao Estado português e ao país portanto isto depois está associado aqui a um outro ponto que também foi abordado tem a ver com o déficit eventualmente o déficit de comunicação que o Estado possa estar a fazer em torno do Estado e as organizações possam estar a fazer em torno aqui deste tempo portanto há que haver eventualmente aqui mais alguma sensibilização até para o próprio cidadão que percepciona que há aqui alguma alguma carga negativa em ter que em ter que vá lá em ter que algum rigor na delimitação e naquilo que é as suas propriedades até porque muitos deles nestas perspectivas portanto alguns deles até fazem expropriações fazem aliás exploração agrícola e até nem sequer têm as propriedades restadas em seu nome portanto vão de alguma maneira obtendo ali rendimento e por essa via também acabam por não ter aqui apresentar alguma inércia relativamente àquilo que é a sua devida o seu devido registro depois há aqui outra questão que parece importante ter a ver com as latências a nível dos vários organismos e nas consultas rápidas aqui desta informação portanto eventualmente se o Estado pensasse aqui num processo de desempenho desempenho dos seus exploradores desempenho dos vários organismos e eventualmente associado aqui a algum processo de desmaterialização que através das plataformas já vão sendo observadas mas há alguma desmaterialização que depois vai construir aqui processos e workflows rápidos de decisão e perceber-se perfeitamente os prazos dentro das várias etapas e tentar perceber onde é que anou as latências e as inércias e tentar perceber quem é que pode ser corresponsalizado até porque isto pode estar associado também numa perspectiva inclusive até de brancamento de capitais e fraudes fiscais e por aí fora ou seja pode haver aqui intenção de processos que sejam aqui de alguma maneira a serem contemporizados precisamente privilegiando depois estas ações portanto aqui neste tipo de ocorrências mais a nível do brancamento de capitais e fraude fiscal como há pouco referi portanto tem que haver mais simplificação e exceleção nos processos jurídicos portanto isto é obviamente a solução a ter porque isto obviamente tudo o que tem a ver com a redução do impacto da produção dos litígios as questões relacionadas com uma maior fiscalização inclusive até nos processos de expropriação isto obviamente traz aqui um planeamento estratégico e uma execução das infraestruturas e com certeza uma melhor gestão de tudo isto depois obviamente associado ao primeiro problema que tem a ver com a questão do custo mas também cá está associado esta questão da sensibilização obviamente tudo o que tem a ver com a análise de risco as questões dos incêndios das florestas a maior gestão dos recursos hídricos e da costa costeira inclusive até das restantes partes do território a nível do rural portanto nesta simbiose entre o urbano e o rural tudo isto de uma maneira devidamente bem comunicado pode passar a mensagem de conforto ao cidadão inclusive até da sua própria segurança jurídica portanto em tudo isto e depois há aqui uma questão relevante que também tem a ver com a rápida localização aqui da identificação dos proprietários porque obviamente temos investidores temos investidores nacionais temos investidores portanto portanto internacionais que querem apostar na marca Portugal querem apostar no território português e ao fim e ao cabo acabam perceber também emaranhados portanto nestes processos nestas nestas latências em termos de decisão dos vários organismos e acabam depois perder aqui o seu custo oportunidade em termos de investimento do time to market ao fim e ao cabo portanto associado àquilo que seria as suas ambições e as suas expectativas de apostar ao fim e ao cabo em Portugal há aqui uma questão mais amontante que tem a ver obviamente com a projeção do rigor portanto cartográfico e também dos próprios atributos alfo-americanos associados ao cadastro mas lá atrás há as questões que impactam bastante também a nível da atribuição da toponímia e da devida identificação dos números de porta portanto se nós não temos e se o Estado não tem a nível nacional uma base de dados de moradas master estruturada qualificada georreferenciada tudo começa por aí porque obviamente os municípios muitos deles inclusive até nem têm os rolamentos toponímicos portanto existem inúmeras ruas com os mesmos topónimos com topónimos portanto assemelhantes iguais por aí fora e depois isto impacta naquilo que mais ajusante queremos trazer em termos de riqueza que é aquilo que tudo está a despontar este contexto de pandemia trouxe realmente aqui a alavanca do e-commerce há questões relacionadas que todos nós estamos a receber encomendas portanto no domicílio estas questões das lojas online os marketplaces tudo o que foi fora obviamente está alavancado numa boa caracterização toponímica e dos números de polícia e este crescimento nunca visto obviamente nos anos anteriores está a trazer aqui está a colocar a nu portanto todas estas questões portanto temos tecnologia não é tema temos o território cada vez mais a ser inclusive até em termos analíticos sensorizado temos a inteligência artificial temos a realidade aumentada tudo isto está a despontar e rapidamente o cadastro tem que aparecer de uma forma ou de outra pode ser a dois tempos pode ser o cadastro ao meio de tipo simplificado e que possa trazer aqui o primeiro identificação dos proprietários e por essa via rapidamente trazer aqui algum grau de satisfação portanto estes estes investidores querem postar em Portugal mas rapidamente a seguir numa fase seguinte também a delimitação e o rigor e a exatidão posicional para trazer um pouco mais e retirar aquela carga das superposições para que comece a ser tema ou seja propriedades sobrepostas umas com as outras nunca mais vão ser dali em termos da decisão a não ser que haja ali conformidade mas também conhecendo o povo português e as raízes de alguma maneira portanto deste nosso território as coisas podem ser podem tornar aqui um ponto de crítica e nunca mais tínhamos ali um metro para a esquerda um metro para a direita e não haver ali conformidade portanto é realmente um passo importante esta plataforma do cadastro simplificado mas depois temos que observar de forma a trazer outro rigor aqui e termos aqui capacidade depois de termos uma a tal sociedade moderna equilibrada e que de alguma maneira sustenta aquilo que é que há pouco o professor o professor Mateus referiu realmente as sociedades observam-se em termos da sustentabilidade e da competitividade das empresas observam-se realmente pelo rigor que têm do conhecimento do seu território portanto ao fim ao cabo aqui uma lógica de equilíbrio que também pode funcionar não só no setor público isto não está fechado ao setor público há também a questão das empresas outras entidades portanto económicas que nesta política vá lá pública partilhada orientada à sustentabilidade e à competitividade das empresas pode claramente trazer aqui uma mais-valia estamos perante claramente um custo de oportunidade e que importa obviamente resolver já no médio e longo prazo à partida estamos aqui com alguns problemas que foram identificados conseguiu-se de alguma maneira arranjar aqui algumas soluções são soluções que não são fáceis mas de encontrar assim de um modo muito transversal mas se calhar pontualmente aqui ou lá começam a trazer aqui já fatores positivos e fazer com que realmente a sociedade e os referidos investidores comecem a acreditar aquilo que é o conhecimento que nós temos do território português Obrigado Pedro Rino não sei se se interessa algum participante que estava na sala ou quer acrescentar algo naturalmente são para não ser contributos telegráficos ou de outra forma não vem de reação eu gostava me pediu Julio sim mas Vasco Ferreira podia só descobrir interrompê-lo como não era participante da sala 1 vou deixá-lo para os comentários gerais está bem? sim sim agradeço que guardo a sua intervenção vamos fazer-se primeiro já fizemos uma discussão aberta no global eu passava então passava a palavra à Graça Abrantes para fazer a síntese da sala 2 Carlos estou aqui estou aqui estou aqui desculpa estava só acabar organizar tentar arrumar as várias contribuições teve a nossa discussão teve um enfoque primeiro em questões mesmo técnicas com recomendações também que parecem oportunas de facto a adoção de de normas e estándares em vigor atualmente para a informação geográfica parece ser insuficiente deixa ainda campo para utilização de diferentes opções que depois dificultam a interoperabilidade dos dados e portanto convém a recomendação é para serem criadas especificações mais detalhadas relativamente à utilização de alguns dos serviços e tenho exemplos para dar mas talvez não valha a pena agora entrar nesses pormenores depois uma questão que é básica em qualquer sistema geográfico a adoção de sistemas de coordenadas compatíveis ou no mínimo convertíveis para os que para os sistemas legalmente utilizados em Portugal adotados em Portugal e que tem a força de lei o ETRS 89 PTTM 06 e UTM nos arquipélagos a disponibilização de serviços apenas em HTTPS para compatibilidade com os atuais browsers depois de um ponto de vista mais diria ligado à semântica a necessidade de conhecer o modelo conceptual de dados e o dicionário de dados adotados pelo EPUP como base para que o sistema possa crescer e tenha futuro uma vez que ele é uma base mas vai ter que ser desenvolvido ao longo dos tempos e portanto a base que se adota agora o modelo que se adota agora tem que ser suficientemente bem conhecido para permitir esses futuros desenvolvimentos e que a base de dados possa perdurar no tempo e servindo até de base para o desenvolvimento de muitas outras complementares e mais específicas dependendo das organizações e das suas missões ainda numa 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 questão numa vertente mais de semântica ou das aspetas de problemas semânticos foi também sugerida a reformulação do NIP do número de identificação do prédio para que deixe de ser dependente de características do prédio que ao longo do tempo podem ser modificadas fazendo com que o NIP do mesmo prédio possa ter que ser mudado quando essas características também são alteradas ainda relacionado com o NIP a sugestão de criar um sistema de referências cruzadas para que a partir da identificação dada por exemplo pela DGT conseguir chegar à do IRN ou à da AT ou da EVP em um caso mais particular uma vez que já existe a informação e que convém aproveitar e integrar tudo o que está disponível foi também não seria sugerida eu acho que foi consensual a integração da base de dados de endereços fiquei apenas com dúvidas se a do CTT é mais adequada ou a do INE quer uma quer outra anteriormente terão as suas limitações e as suas características elas em princípio deviam coincidir não é mas parece-me que há aqui algum problema nos endereços que que é necessário resolver rapidamente porque eles também são uma boa base de trabalho para o cadastro e indispensável para o desenvolvimento do cadastro e não vale a pena estar a criar uma nova não é onde já há pelo menos duas e ambas criadas com contribuição do setor público muito muito importante portanto já com o investimento do Estado mais importante ainda a participação dos municípios na melhoria da qualidade desta base de dados de georreferenciação indireta portanto a base de dados de endereços porque ainda existe o punime não oficial que deve ser aproveitada e que seria importante também de integrar e pronto eu depois posso ver os formulários com mais atenção mas para já foi o que consegui resumir e arrumar Obrigado Graça a semelhança da outra sala eu ia perguntar se algum dos participantes da sala 2 queira acrescentar algo Força de Tânio Ardô O microfone está sem som Sim É só é só dizer lembrar uma coisa é que as duas bases de dados que existem a tal dos CTTs e por enquanto incompleta do INE não se não são públicas uma é pública e outra é privada e é vendida a organismos públicos a custo não é de maneira que cuidado com essa com pôr as duas bases em pé de igualdade porque não estão em pé de igualdade além de a base de dados dos CTTs ter sido desenhada para otimizar os percursos da distribuição a partir dos centros de distribuição postal não colocados em locais sedes de de conselho ou de freguesia sequer pronto esse é o isto que eu queria eu já agora só para terminar independentemente destas questões mais técnicas uma coisa foi falado nesta sessão que foi a necessidade de nós termos uma base de endereços de acesso público ok portanto encontrar uma forma de porque é de tal maneira estrutural que a base de dados de endereços deveria ser de acesso em todo o sistema portanto concordo inteiramente ok obrigado isso foi falado na sessão e o jogo foi consensualizado pode-se experimentar a que não tenha nenhum erro mas acho que sim foi a resposta eu quero entregar o teu complemento da ideia passá-nos então à sala 13 eu pedi então à Fernanda Pedro para fazer a conversa foi longa mas ainda poderia ter sido mais longa eu tentei sistematizar aqui alguns pontos que foram referidos e que penso serem relevantes o que não quer dizer que depois no documento final isto não seja um bocadinho mais trabalhado porque não foi possível muito mais o primeiro ponto que acho que estávamos todos de acordo é que deveria haver uma autoridade super-ministerial que tivesse a seu cargo a governance do cadastro mas com um financiamento sustentável que nos permitisse garantir chegar a algum lado porque a sensação que temos é que cadastro-se há muitos mas nenhum deles acaba por satisfazer e portanto cada vez que é necessário alguma coisa torna-se a fazer e não há qualquer tipo de integração de governance nada em relação a isso segundo ponto ok para o BUPI no entanto é necessário completar a informação com novas camadas que sirvam diferentes entidades preservar o acervo documental existente de maneira a que ele sirva para ultrapassar dúvidas e conflitos que vão surgir mesmo deste trabalho do BUPI e também criar assembleias que permitam o reconhecimento dos terrenos portanto uma memória técnica uma memória local que nos permita dentro de todo este contexto de identificação dos prédios ter o máximo de apoio possível para ser feita essa informação uma vez que a memória realmente vai desaparecer rapidamente um terceiro ponto é que todo este trabalho do BUPI e a abertura do site etc da ferramenta depende da boa vontade do cidadão só que essa boa vontade não chega e é preciso o envolvimento de mais um conjunto de entidades e referiram-se algumas sei lá por exemplo a RENE por exemplo a GNR inclusivamente houve outras que também foram referidas que eu entretanto peço desculpa se não consegui apanhar todos os elementos mas que essa essa essas entidades têm de alguma forma e o CNF todas essas entidades de alguma forma em alguma altura do processo têm de estar envolvidas e dar o seu contributo falou-se inclusivamente no caso por exemplo do regadio em que o próprio regadio é composto por prédios vários e o BUPI está a olhar para aquilo como uma entidade única perdendo portanto ou criando um número de prédio que depois acaba por não ser a realidade porque aquilo é vários prédios que se conjugam no único para depois criar área de regadio acho que interpretei bem aquilo que foi dito de qualquer forma as críticas mais valias virão um outro ponto que também já foi referido anteriormente é que falar no NIP na identificação do prédio é muito engraçado mas este NIP tem de estar de alguma forma tem de ser único e tem de cruzar de alguma forma com os vários números de identificação de prédios que já existem nós temos o número na AT temos o número no IRN provavelmente haverá mais números que eu nem sei quais são mas que alguns foram identificados e tem de haver uma forma deste novo número que está a ser criado através do BUPI seja um número que cruza com os outros e faz a integração da informação para a mesma poder ser validada e validada através de dados abertos dados abertos que permitam melhorar a qualidade dos mesmos e permitem a intervenção da sociedade para garantir que realmente essa informação está correta e que se resolvem os problemas na situação em que ela não tiver finalmente eu agora perdi portanto há aqui fundamentalmente é isto portanto são estes cinco são estes cinco pontos portanto ah não finalmente eu agora estava a ver finalmente e o último ponto a equipa portanto a emissão a emissão BUPI está a atribuir competências e a questão que se coloca é que tipo de competências são essas e como é que essas competências cruzam com as competências da DGT ou seja de que é que nós estamos a falar a DGT tem 61 técnicos certificados o BUPI diz que já tem mais de 500 técnicos capazes de andar no terreno e a pergunta é de que é que estamos a falar e foram mais ou menos estas as conclusões da do nosso da nossa sala Obrigado Fernando Pedro há-se nessa anterior situações portanto se mais algum dos participantes da sala 3 já agora só acrescentar aqui a questão do dinheirinho do dinheirinho mas o dinheirinho já foi falado que é a autoridade superministerial com financiamento sustentável pois porque os dinheiros neste momento estão muito dispersos e quando se analisam os vários os planos de recuperação de religiência os planos nacionais de investimentos etc tudo aí existem cadastros dispersos muito quase todos muito centrados na floresta porque de facto foi essa a emergência mas de facto não temos aqui uma convergência de facto de esforços para o cadastro parece que se tem medo do custo do custo anunciado do sinergico e nunca mais ninguém fala em dinheiro que é uma coisa que me perturba bastante porque isto é de facto importante Ok obrigado passámos então à última sala sala 4 contra o Miguel Setas sala 4 muitos dos muitos dos temas que nós falámos na sala 4 já falamos de alguma maneira tocados nas outras três salas mas pronto em relação à transparência a primeira questão toda suposta foi ok eu sou um proprietário quer ver o meu terreno alguém disse o meu prédio vejo um retângulo mal desenhado etc portanto a transparência dos dados não é óbvia para quem quer procurar onde procurar é difícil para os proprietários conseguir perceber em que sistema ou entidade vão ver o seu terreno porque vão ver se for urbano vão ver no BUP ou vão ver nos cadastros existentes se for o rural perdão vão ver no BUP ou nos cadastros existentes se for urbano tem que ir à cama portanto esta é uma das dificuldades para já que um cadastro definitivo resolveria e o desconhecimento da propriedade em termos de procura no terreno portanto é o pior inimigo foi aquilo que foi mais falado temos o Sinergique o BUP 50 cadastros nacionais e foi sugerido que talvez deve-se haver um outro sistema que não este existente portanto estamos a falar daquilo que foi falado agora na sala 3 tem de haver uma solução de junção de cadastro multifuncional o cadastro existente tem que há uma tem que se decidir se continua com um cadastro esporádico aleatório como é o do BUP ou um cadastro sequencial em que se vai fechando zonas definitivas pelos vistos temos 500 técnicos por isso existe uma grande capacidade já existente falta saber como houve uma queixa de que os técnicos das empresas estão a ser captados para as BUP e uma sugestão de que não se pode andar a fazer a passagem dos técnicos para os lugares dos gabinetes de Estado esta falta de unidade na procura de situações específicas leva a uma falta de clareza ou seja o fato de nós não podermos saber quem é que é dono de um terreno onde é que procurar e nos pensarmos nisso leva a que haja corrupção existência de lobbies e lobbies tipo os lobbies imobiliários ou seja a não clareza leva a que haja um sistema paralelo ao sistema de cadastro que é o sistema deixou-se ouvir acho que ele ficou pendurado Miguel sim sim estou a me ouvir não agora sim quero-te ter a questão dos lobbies ok os processos têm que ser claros do ponto de vista legislativo a Madeira sugeriu que se não houver uma mudança de registro a própria Madeira criará um registro pelos próprios porque um dos grandes problemas nisto é a parte legislativa neste caso eu próprio comentei que em Cabo Verde houve dois anos de processo legislativo por exemplo uma pessoa não pode passar num dia não pode estar antes do cadastro a pagar 10 cêntimos por um terreno o outro dia a seguir a estar a pagar mil euros pelo terreno anual e portanto a legislação existente em Portugal tem que ser adaptada à existência de um cadastro portanto deveria haver uma alteração da lei do IMT entre outras leis nomeadamente na parte mais difícil que é a parte dos também já foi falado aqui que é dos herdeiros ou seja não posso ter 36 herdeiros à espera não sei quantos anos 20 anos para saber para saber se vai ter o terreno ou não qual é a sua parte do terreno e por isso foi sugerido aqui que um dos grandes problemas e que tem que ser resolvido a frase foi esta eu prefiro eu prefiro demorar 5 horas a chegar ao Porto e resolver o meu problema em uma hora e meia do que ter aqui 20 horas 20 vezes seguidas num comboio de 20 minutos ao Porto e demorar 20 anos a ir lá acima resolver o meu problema ou seja portanto o que foi sugerido é que o dinheiro deveria ser melhor gasto em termos da justiça na parte rural e urbana ou seja na parte perdial do que noutras coisas em relação a ser feito o cadastro foi discutido temos ou não capacidade de fazer cadastro ao mesmo tempo e para todas as e para todos os conselhos foi o que foi sugerido é que realmente temos o custo não pode ser um problema paga-se rápido o rigor se vamos fazer com 20 centímetros ou um metro isso também não pode ser um problema e foi sugerido que o problema é realmente um problema de vontade governamental que tem que ser decidido e esse é o grande problema de não termos ainda o cadastro e que tem que ser resolvido houve várias questões sobre o caso de Ebedeus foram dados vários casos como descobrir os terrenos quais são as soluções para descobrir os terrenos e onde é que estão portanto tudo isso é fazível o grande problema aqui e um dos grandes problemas é a justiça e pronto e o resto falou-se temas um bocadinho aleatórios não tanto a ver mas no resumo é isto que foi isto que foi falado eu gostava só de dizer duas coisas ao Rui gostava de dizer duas coisas que foi também referido que sendo a importância da justiça na perspectiva de partilhas tão importante como é que no nosso país isso alguém disse foi o engenheiro Vasco Ferreira já agora como é que o PRR tem zero euros para este problema a outra coisa que não se falou mas podia-se ter falado que é a importância das freguesias nos levantamentos o CAOP neste momento gerido e bem gerido pela DGT é a única digamos a única base de informação que cobre todo o território sem haver buracos e portanto será uma boa maneira de ir explorando e seguindo algumas metodologias que todos nós conhecemos e não tenho mais nada para dizer foi um prazer para estar na 4 Ok não sei se para alguns dos participantes da sala 4 gostava não sei eu gostava de um petrolião não sei se posso como participei na sessão da sala 4 não sei se agora me deixa dizer alguma coisa se for para completar assim se for para um tópico novo para discussão global também como ninguém quer fazer força então eu pegar nestes dois assuntos que o Miguel referiu a este propósito que é a questão efetivamente do problema do conflito que tem muitas vezes na questão dos cadastros sobretudo dos prédios rústicos começam-se sempre nas heranças e sobretudo quando estamos a falar de prédios rústicos efetivamente quando os herdeiros não se entendem os processos de direito sucessório se esticam nos tribunais por mais de 20 anos e em que eles próprios não acordam nas extremas como é que querem a posteriori anos depois já com as pessoas falecidas terem a certeza das extremas do cadastro isto é logo a primeira e aqui há um aspecto também legislativo é que o Estado tem o poder de dizer assim se vocês não se entendem eu faço meu que é vosso isto é logo mais um todo para que os herdeiros se entendem isto aqui é uma boa cooperação até porque o Estado também perde porque quando a terra não é de ninguém fica abandonada durante décadas sem produzir receita sem dar origem à IRC sem dar origem à produção nacional isto é absolutamente inacreditável a segunda era aquela questão do PRR que eu trouxe à colação que efetivamente é voltou outra vez o dinheiro todo do PRR a ser capturado pelas grandes obras públicas e mais uma vez que era o tema do cadastro mas sobretudo o tema da justiça que é o tema principal do nosso país não leva uma 500 isto é absolutamente inaceitável isto continuamos e depois o que é engraçado é que nem sequer a indústria da construção depois de todos estes investimentos de dinheiros públicos e comunitários que ao longo de várias décadas que já decorreram desde o 25 de Abril e que têm vindo a capturar todo o valor do dinheiro que o Estado português está na grande maioria endividado elas mal têm um ano sem obras públicas estão todas de mão estendidas a pedir apoio outra vez ao Governo não percebo é uma indústria que destrói o dinheiro não cria valor portanto era melhor trocarmos a agenda da captura dessas verbas comunitárias por último um outro aspecto que é importante que é a atualização do cadastro não havendo o problema das partilhas que gera só por si logo um problema há aqui um problema que falavam há pouco de criar uma receita que permitisse manter de forma sustentável o cadastro atualizado então mas o valor que se paga de IMI sobre os imóveis as câmaras recebem esse dinheiro de troco de quê? Nada tem que fazer alguma coisa paga-se tanto quer de IMI MT sempre que a propriedade muda de nome pelo menos uma parte deveria ser dirigida para custear o valor de atualização desse cadastro seja pela mudança ou alteração do registro quem é o proprietário seja mesmo por qualquer operação que possa ter essa parcela sofrido por desanexação por loteamento porque é que seja transformação do solo esse valor não pode ser pago só para financiar estruturas que depois não dão contrapartida desse valor são impostos autênticos não não tem que ter uma contrapartida de serviço portanto eu acho que realmente verba nunca faltou porque o património imobiliário tem sido bem tributado nos últimos anos pelas autarquias o que faltou foi contrapartida de serviço da parte das autarquias por contrapartida desse valor cobrado quase que entendem aquilo como sendo uma herança que tem direito e perceba-se o seguinte sempre que uma propriedade muda de mãos a autarquia não fez nenhuma obra adicional que justifique cobrar outra vez o IMT não fez portanto deixou de ser o José Manuel que é o dono daquilo passou a ser o Manuel António e cobra outra vez receita o que é que ela faz em troca nem sequer atualiza o cadastro isto tem que ter ok já percebemos o ponto estou só aqui a tentar gerir o tempo não sei se se alguém quer intervir é como eu que não consigo ver todos os participantes eu peço desculpa só estou aqui na sequência desta participação do Carlos Ferreira é assim eu sou técnica da Câmara Municipal de Coimbra sou chefe da Divisão de Informação Geográfica e Cadastro e deixo-me só informar que a Câmara não faz cadastro porque não pode não tem competência para isso portanto os municípios não têm competência para fazer cadastro é uma competência da Direção Geral do Território porque as câmaras têm vindo a fazer algumas que o fazem é um arrulamento da informação de natureza cadastral que é utilizada sempre que é necessária portanto e relativamente aos impostos que vêm do IMI os prédios rústicos não são receita dos municípios são receitas das ondas de freguesia nos termos da lei pronto mas é só por isso que as câmaras municipais não têm feito cadastro é porque não têm competência para isso No caso do cadastro que nós fizemos aqui ou seja o cadastro é automaticamente atualizado quando é feita uma transferência ou seja se alguém compra alguém a partir do momento em que o cartório faz a transferência o cadastro é atualizado e por isso um cadastro se o cadastro estiver ligado a todas as bases de dados automaticamente eles aqui conseguem fazer atualmente uma escritura em menos de 24 horas com todas as entidades a partir do momento em que ficou o cadastro com o NIP com o NIP ou seja o NIP manda em tudo e eles têm um documento que se chama OCIPE que tem a parte geográfica tem a parte jurídica tem lá tudo ou seja quando se faz quando se carrega no botão a dizer passou de uma pessoa para a outra atualiza as bases de dados todas ao mesmo tempo de informar que o Miguel está em Cabo Verde só para informar exatamente a realidade não é portuguesa é uma realidade de Cabo Verde é uma realidade não sim é uma realidade diferente mas a realidade era igualzinha à nossa antes do cadastro ou seja eles tinham a nossa legislação tinham tudo igual matriz na câmara tinham que fazer o processo até estavam mais atrasados ou seja tinham que ir à câmara fazer a pedida da mudança da matriz de uma pessoa para a outra depois iam fazer a escritura etc mas neste momento tem um botão fazem a transferência e fica atualizado em todas as entidades ao mesmo tempo isto é Cabo Verde não é Portugal já agora só dizer mais uma coisa o perigo que há é precisamente aquilo que se passou em Cabo Verde neste momento tem três ilhas onde fazem isso e tem seis ilhas onde não fazem e esse é que é o perigo que pode haver de nós termos um cadastro a dois tempos em Portugal é começarmos a ter uns conselhos que fazem de uma maneira outros conselhos que fazem de uma maneira diferente e aí a confusão já é muito maior em Portugal porque são 318 conselhos Desculpa só há aqui uma pergunta que é se o modelo que foi utilizado em Cabo Verde se é o modelo de Sineadjique É já é Já é Eu queria aqui só pegar na intervenção da Câmara de Coimbra para sublinhar uma coisa que é importante aqui tem sido muito também a postura esse lamento de que realmente as câmaras não têm competência cadastral é algo que tem de facto de ser resolvido porque não é possível já se viu todos os modelos centralizados falharam isso é clarinho aliás foi uma conclusão da sala 3 muito evidente nós temos claramente que coordenar centralmente isso tem que haver uma coordenação isso não pode ser digamos um somatório de boas vontades mas tem que haver uma descentralização da execução e essa descentralização o mais próximo do cidadão do tal cidadão que está a envelhecer e que está a perder memória portanto isto é de uma urgência tremenda sobre ou então isto de facto perde-se completamente o controle do território e atenção sublinho que o território faz parte da soberania porque nós só conseguimos ter soberania sobre o país sabemos qual é o nosso território a nossa população e quem manda é nós nós conhecemos mais ou menos a nossa população até porque há censos conhecemos mais ou menos quem manda é nós mas neste caso por exemplo do cadastro não sabemos muito bem quem manda mas pronto é algo que tem que ser muito bem clarificado por exemplo qual é o papel das câmaras e dos municípios e das freguesias é muito importante e quem de facto está a coordenar as áreas territoriais quem está a coordenar as áreas jurídicas quem está a coordenar as áreas fiscais agrícolas energéticas telecomunicações pronto tudo o que um cadastro pode beneficiar se for único e partilhado e escrutinado por todos por isso a importância da abertura e a importância dos dados abertos e da transparência portanto eu estranhei também que a sala 4 não tenha falado de uma coisa que é absolutamente crítica que é hoje as mudanças de propriedade e as hipervalorizações que são feitas quando um terreno é passado de uma zona rural para uma zona urbana não é? Mas falou-se o Miguel falou disso então não ficou muito claro não realmente da rua para uma urbana não chegámos a falar não se chegou porque nós também levamos o tempo que é neste momento e não só e não só e também por exemplo quando são anunciados grandes investimentos públicos como um aeroporto etc as mudanças de propriedade que ocorrem nessas alturas deviam ser muito mais transparentes de facto e há quem diga que não há cadastro em Portugal por causa disso Mas o Luís deixa abrir a ver se mais algum perturbante quer ainda intervir não estou a calar mas estou só a dar a possibilidade de haver avisões complementares Rui Pedro desculpe há uma questão que eu acho que é fundamental nós falamos em dados em registros uma série de coisas mas há que não perder de vista e às vezes perde-se um bocadinho isto um papel não é só um papel uma autorização não é só uma autorização atrás de um papel e atrás de uma autorização ou melhor na sua agenda está a resolução de um problema de um cidadão a resolução de um problema de uma empresa e esse tem que ser o foco muitas vezes as câmaras municipais eu estava a ouvir digamos a pessoa ligada à Câmara de Coimbra as câmaras têm um papel fundamental mas têm um papel fundamental numa lógica de que as câmaras podem não ter o poder de executar muitas coisas mas têm seguramente o poder de agilizar muitas coisas e agilizar dentro de limites da legalidade e isso é um papel fundamental e sobretudo nesta altura não é admissível eu há pouco dizia isso na nossa sala não é admissível que uma certidão de um imóvel anterior em 1951 tenha 30 dias nesta altura para ser visita ao local e tenha mais 15 ou 30 dias para ser emitido um papel isto é completamente inaceitável seja do ponto de vista do cidadão individual seja do ponto de vista das empresas as câmaras as autoridades locais e os organismos da administração pública têm que ter consciência que cada vez que um papel isto é um conceito que eu diria quase os americanos chamaram-lhe um deliver se eu entregar bem quem recebe a minha informação seguramente pode fazer dela melhor ainda e portanto se houver essa preocupação seguramente todos nós ganharemos com isto e o que importa aqui é o impacto final não é o papel não é o registro não é o sistema que funciona ou não funciona o que conta aqui é o resultado final e o resultado final é mais emprego mais investimento um melhor conhecimento do território mas com um objetivo específico é reduzir os incêndios é atuar sobre quem faz atentados contra o ambiente há toda uma série de questões que podem ser tratadas portanto há que ter o foco como eu tive a oportunidade de dizer na sala onde estive presente há que ter o foco na solução e não no processo o processo é só um meio para e portanto o resultado final é aquilo que é importante e é importante que todas as pessoas que estão ligadas a esta área tenham consciência disso e às vezes não têm quando nós falamos numa morada e pensamos que uma morada é só uma morada não tem importância mas tem hoje de manhã eu ouvi uma notícia que salvoir ficaram por fazer 5 mil notificações de alguém que anda por aí a fugir a uma série de coisas isto é completamente inconcebível e estamos todos envolvidos neste processo e portanto temos todos de ter consciência ao nível a que cada um trabalha ao nível a que cada um tem a sua própria responsabilidade tem que de alguma maneira contribuir e não adianta dizer pois é assim o sistema não funciona o sistema foi abaixo não podemos fazer nada vamos escrutinar os organismos vamos fazer a última sugestão que dava era vamos fazer um ranking de municípios amigos do cidadão e amigos das empresas e não é amigos das empresas é em relação a uma lógica que tem que ver e que diz assim este município leva 30 dias não é a resposta da administração pública muitas vezes a administração local é agora quando é que eu tenho a resposta olha o prazo são 60 dias e a lógica dos 60 dias é encostar o prazo ao dia 59 e isto não é de maneira nenhuma aceitável do ponto de vista dos cidadãos e das empresas portanto tem que haver esta preocupação por parte dos organismos de administração pública 60 dias significa que no prazo de 60 dias e de preferência amanhã eu dou esta resposta porque com esta resposta o cidadão nesta lógica que temos tido até agora vai tratar do seu assunto e vai contribuir para que toda esta dinâmica possa ter sucesso e ter um sucesso que é como eu dizia há pouco mais emprego mais investimento maior satisfação níveis de stress muito menores para toda a gente portanto eu não sei mas enfim talvez de uma maneira demasiado acalorada mas eu sinto e tenho sentido ultimamente e tenho tido um contacto muito grande quer com com a com a câmaras municipais quer com o registro imitariado e aquilo que eu noto é que tem que haver também neste processo agora do plano de resiliência tem que haver uma formação muito grande da administração pública e dizer na administração pública a administração pública só existe porque existem empresas existem cidadãos e a administração pública tem que ter a preocupação de ser uma entidade facilitadora e tem que fazer uma autoanálise aos seus processos ao modo como funciona e entregar entregar aos cidadãos à sociedade civil e a partir daí seguramente todos viveremos melhores inclusivamente a administração pública portanto este é o meu modo obrigado desculpem há pouco o Francisco Campos tinha levantado a mão para receber essas notificações já não? ok muito bem de resto eu acho que percebe-se claramente desculpa Rui Rui há três pessoas com a mão no ar agora interessante estava a olhar para as caras não estava a ver nada desculpa então Mário Rui fica para o fim vou dar a palavra ao Pedro Tavares que não entregar o contexto aqui desta sessão final estava a ouvir de facto aqui as também as conclusões dos grupos eu acho que há aqui muitos pontos que de facto também enriquecem o debate e que importa também colocar neste próprio projeto como um todo e enriquecer mas eu queria só aqui esclarecer aqui alguns pontos que também ajudam um pouco também enquadrar aqui alguns temas portanto referiu-se aqui nas conclusões em relação ao NIP portanto eu queria dar nota aqui muito clara que o NIP o objetivo é precisamente o de harmonizar a informação portanto quando nós tivermos o NIP não vamos ter o número da matriz o número do registro o número da DGT portanto vamos ter um número efetivamente unificado de facto uma forma de unificar este processo isto é a primeira questão a segunda em relação ao PRR portanto dar aqui nota que como eu referi esta é uma reforma está no Oeste das Florestas mas que inclui muitas outras dimensões é preciso ver no Oeste das Florestas enquanto o domínio da área rústica em termos de financiamento mas que engloba evidentemente as dimensões do registro as dimensões na área predial muito importante e as dimensões na área do cadastro portanto estas três dimensões estamos a falar aqui de uma das principais reformas do PRR aqui envolvida e que portanto tem financiamento precisamente assegurado para responder a estes desafios que muitos deles estivemos aqui a falar e só finalmente para terminar dois pontos em relação à questão dos técnicos habilitados dar nota aqui o que é que são estes técnicos habilitados os tais 500 técnicos portanto neste modelo portanto este sistema preconiza que sejam os municípios a fazer este trabalho com os cidadãos de ajudar precisamente a identificar estes prédios portanto os técnicos habilitados são técnicos contratados pelos municípios ou dos municípios que efetivamente validam estas RGGs portanto é este trabalho que nos termos do que está previsto na lei na habilitação destes técnicos que permite que eles façam esse trabalho de aprovação destas RGGs finalmente dar aqui nota desta questão aqui muito importante de isto não é apenas uma forma de fazer cadastro nem nós estamos desarticulados portanto há aqui evidentemente articulação o balcão único do prédio é uma plataforma que centraliza esta informação estamos a falar para já só de prédios rústicos e mistos mas o objetivo é que de facto seja possível nesta plataforma agregar a informação também dos urbanos portanto assim que isto seja possível assim que exista este tal único portanto o objetivo é que este esta plataforma do balcão único do prédio permita precisamente ser o ponto de acesso da perspectiva do cidadão a estas diferentes entidades e as diferentes informações que não terminam lá estão nestas três aqui uma nota importante só dar nota nós já assinamos acordos com a GNR com o IFAD com várias entidades que foram oferecidas com o próprio CNF que está em curso portanto com estas entidades que aqui estão e muitas outras que vão surgir precisamente para garantir que isto não é um processo que fica só nestas pequenas entidades mas não agrega toda esta informação portanto eu quero dar estas notas aqui esclarecer aqui mais alguns pontos que podem ajudar e muito obrigado muito obrigado eu vou dar prioridade a quem ainda interviu neste contexto portanto nesse caso passava a palavra ao Marco Peinho também tem a mão levantada ok muito obrigado eu queria só fazer uma reflexão muito rápida portanto nós vimos que estamos aqui hoje várias pessoas em 79 neste momento todos temos ideias de como isto deve ser feito penso que não há problemas de conhecimento de como se faz o cadastro de tecnologia dos problemas do cadastro atual daquilo que deve ser no futuro a coordenação entre instituições etc etc eu só gostava de deixar para reflexão conhecendo nós sabendo uma comunidade tão alargada privada pública académica etc de como isto se faz e como deveríamos avançar e havendo financiamentos porque é que não foi feito quais são os interesses que estão a ser servidos pelo menos nos últimos 30 anos com o boicote sistemático a todas as iniciativas de fazer isto como deve ser queria só deixar este este tema para a vossa reflexão muito obrigado ok muito obrigado Marco quer dizer para a vossa nossa portanto estamos aqui num contexto do workshop para a discussão mas isso não vamos começar por aqui porque isso dá uma conferência é mesmo para reflexão posterior é mesmo para reflexão posterior exatamente exatamente eu seguindo a mesma lógica de dar a prioridade a quem lhe não entreviu agora sim o Francisco Campos voltou a levantar a mão penso que agora tornou-se irresistível e vai participar você tem que abrir o microfone Francisco sim sim mas então vou falar daquilo que era para reflexões para o exterior mas muito rapidamente então a questão para mim é muito clara o cadastro não foi feito porque ainda não houve dinheiro tudo aquilo que se fala aqui do BUPI e do mais acessório e envolvente ao cadastro só não só não está ainda resolvida para mim porque não houve dinheiro alguém teria que decidir aplicar o dinheiro nestas operações investir no país a este nível e não o fez tudo isto já foi inventado desde a definição do Sinérgico e anterior a isso que tudo isto que se fala aqui do BUPI já foi inventado isto já tem 15 anos ok mais do que isso todos estes problemas do cadastro portanto só não foi resolvido eu também me perguntaria porque o nosso painel disse que parece que foi falta de vontade política até agora dos vários governos não sei porquê pronto mas para mim é falta de dinheiro se tivesse havido dinheiro há 15 anos atrás para se fazer o cadastro o cadastro estaria feito é só isto que eu tenho a dizer obrigado só então a palavra ao Miguel Setas que tem uma outra mão levantada e entretanto vou publicar aqui no chat os links para poderem se quiserem a posterior colocarem as vossas reflexões sobre as temáticas abertos os links por ser Miguel bom eu queria o que eu vou dizer não é tanto um comentário é só um dado um dado que é importante nós falamos em junção de bases de dados falamos em bases de dados do INEF falamos em bases de dados do CTTT depois falamos no terreno nós que estamos no terreno que andamos no terreno o Mário Rui falou que deveria haver a participação das freguesias e realmente é importante a participação das freguesias é que estão mais perto do cidadão mas nós temos um problema básico por exemplo a base de dados do CTTT tem 37 mil localidades ou 27 mil o INEF tem 22 mil localidades quando estamos no terreno existem 32 mil muitas das matrizes perdiais apontam para a localidade não tem mais nenhuma informação é localidade X isto é uma maneira nós não podemos fazer um cadastro enquanto problemas tão simples como estes não tiverem resolvidos ou seja se nós nem sabemos em que localidade estamos como é que nós vamos indicar uma parcela ou um preto e eu acho que esse é um problema que poderia ser resolvido muito rapidamente com uma sessão de trabalho que seria grande seria longa que tinha que envolver terreno mas há muita informação das câmaras há muita informação das várias entidades que andam no terreno empresas privadas etc mas eu acho que este é um problema tão simples que nós se não conseguimos resolver isso como é que podemos estar a falar de um cadastro porque não conseguimos resolver dividir o nosso terreno em pequenas localidades e as matrizes têm a localidade descrita não tem outra coisa muitas vezes têm a localidade eu queria fazer só esse comentário não é da mesma ok o Vasco Ferreira também é um contributo eu queria aproveitar esta oportunidade a segunda oportunidade que me dão só para acrescentar aqui mais dois aspectos que eu acho que também podiam concorrer para ajudar a tornar este processo menos complicado um deles é a cultura do povo a questão das pessoas perceberem o que é a informação geográfica fez mais por isso a Google do que fez a DGT a Google quando cria um serviço gratuito como a Google faz com que qualquer pessoa consiga ter uma visão por cima do que é que é o seu território mais ou menos tem uma perceção a DGT por exemplo que recebe as coberturas aerofotográficas do IFAP de borla não paga nada zero vende as imagens mais caras com o que custa fazê-las eu represento uma empresa de cartografia a Socar e aqui há temos que comprar umas imagens para evitar voar numa zona do território saiu-me mais barato trazer um avião de Espanha e voar essa zona de comprar as imagens da DGT que são gratuitas portanto eu penso que aqui a DGT com o devido respeito não está a prestar um serviço de divulgação e de consciencialização dos cidadãos do seu território sobretudo a partir de uma informação georreferenciada que dispõe de forma gratuita e que venda preços mais caros que a sua produção isto parece-me que é um aspecto muito importante o segundo aspecto que eu queria dizer para que não resultassem dúvidas eu não falei contra as câmaras eu acho que as câmaras têm um papel importantíssimo portanto aqui relativamente à representante da câmara de Coimbra que na sequência da minha intervenção anterior referiu isso não vejo em nada daquilo que eu disse nenhuma crítica antes que o contrário eu até acredito que por força também de serem uma estrutura administrativa pública local mais próxima dos cidadãos e mais próximo do território e aliás o BUP soube perceber isso bem e por isso faz a sua implementação também sempre com um apoio muito direto das câmaras conseguiu perceber que esse trabalho terá melhor resultado do que se for feito de uma forma centralizada como foi tentado no caso do Sinergique que se calhar se tornou menos eficiente portanto eu acho que queria deixar isso claro para que não haja aqui nenhuma má interpretação do que eu tenho dito contrariando ou denegrindo a imagem das câmaras quanto àquela questão da receita é evidente que eu sei que as câmaras não têm essa competência mas seja como for o que estou a dizer é que a propriedade ela própria já paga impostos suficientes que têm que ter por contrapartida do Estado encaminham ou dividam essa receita fiscal que corre já da posse da propriedade tal maneira que pelo menos o serviço de cadastro esteja assegurado seja por via dos serviços municipais seja por via de um qualquer outro serviço mas parece-me que os proprietários já pagam o suficiente para pelo menos terem isso era só isto que eu gostava de deixar aqui como ideia Mário Rui bem então é a minha é a minha vez é assim eu sou professor de computação gráfica há 40 anos e é a primeira vez que encontro uma invenção chamada RQ representação gráfica georreferenciada nunca vi ao fim de 40 anos há 35 anos havia uma situação no nosso país que era bastante positiva que era todos os protocolos que eram feitos entre as câmaras e as empresas de utilities aquilo funcionou havia uma repartição de custos e aquilo funcionou havia dinheiro para isso para acabar só queria dizer que aquilo que se diz do PRR ter cadastro tem cadastro de uma coisa nenhuma tem um cadastro florestal sobre nada na realidade ou sobre ortofotomapas se calhar não sei o que nós temos a dificuldade que nós temos é cultural meus senhores é só cultural nós precisamos de garantir que os investimentos da administração pública são feitos com base em rois como o professor Mateus disse temos que fazer isso hoje em dia é retorno do investimento não só financeiro mas também mas também agora está-me a faltar a palavra estou zangado mas também verde verde retorno verde e o retorno azul mas o retorno verde é o mais importante não tenho mais nada já sei o RGG para alguém que me explica o que é o RGG mas pronto isso eu posso eu posso tentar explicar não é não sei o que é o RGG eu não sei é porque é que aparece porque é que aparece o termo nós chamamos de RGG e não RGG portanto uma representação gráfica georeferenciada que é um método de efetivamente desenharmos o polígono de uma proprietade através da foto ou interpretação e portanto decorridos 40 anos permita-me que lhe diga que temos 35 temos tecnologias de informação e temos toda uma tecnologia ao serviço efetivamente deste processo que é estrutural para o país e que nos permite efetivamente iniciar o processo de cadastro precisamente desta forma mas não é essa a questão é para que inventaram um novo nome não o nome repare não se quis chamar a isto uma configuração geométrica predial como a carta cadastral diz precisamente porque isto não é uma configuração geométrica predial é uma representação do prédio uma primeira representação que há de vir a ser uma configuração geométrica predial que deixa a ideia efetiva eu não discuto eu não discuto e incorporar na carta portanto isto foi uma forma que encontramos de até distinguir em termos de rigor a informação da geometria que decorre do sistema simplificado e aquele que efetivamente decorre do cadastro predial portanto uma coisa não obstá a outra eu diria que se calhar é o primeiro passo para chegar não sei se sabia não sei se sabia não sei se sabia que um polígono na perspectiva dos sistemas de informação geográfico está sempre georreferenciado cada um dos vértices está georreferenciado eu penso que percebeu não é a minha área a minha área é o direito portanto eu estou pronto ok mas é só para deixe-me só dar esta nota a trabalhar muitas questões de sucessão eu também gostaria de deixar esta nota final portanto nós também temos noção de que efetivamente o problema da propriedade e da sua estruturação também tem que ser resolvido em termos de direito fusório portanto e de partidas e também estamos a trabalhar nisso num regime simplificado e transitório que permite efetivamente essa regularização e é também por isto o motivo porque o projeto está na justiça e também deixar aqui claro que não podemos olhar para o sistema simplificado como um sistema de cadastro porque ele não é eu penso que o principal problema é o nome que lhe deram portanto ele é o sistema de informação cadastral simplificado e tendo aqui o nome de cadastro induz um bocadinho nesta ideia portanto a parte cadastral do sistema é precisamente com o objetivo de tentar colmatar a omissão que o registro tem a norte do TES o registro não o cadastro tem a norte do TES e poder efetivamente a DGT depois ter até ali informação de base que lhe permite efetivamente tratar estas questões de outra forma portanto o cadastro simplificado vai muito além disto portanto pretende efetivamente a harmonização de toda a informação cadastral seja nos municípios que não têm cadastro e que vão iniciar esse processo através das RGGs seja nos municípios que já estão na carta cadastral e portanto já têm matriz cadastral e portanto no fundo o projeto é um projeto nacional porque pretende congregar toda a informação que já existe sobre os prédios seja atida pela DGT seja atida pela AT reunindo-a efetivamente no âmbito do NIP e daquilo que é o balcão único do prédio que será depois gerido não é para já previsto pelo IRN como entidade que titula efetivamente a propriedade e que faz fé pública efetivamente dessa sem investimento eu também o PRR prevê precisamente o investimento está previsto no PRR só para florestas não é só para florestas não vamos por aí também acho mas o PRR prevê precisamente a harmonização da informação perdial que é efetivamente o investimento via justiça só que está englobado na floresta porque se entende que sendo isto um sistema integrado reparem o projeto da AT que contribui para o cadastro perdial também está englobado nas florestas portanto isto acaba por ser englobou-se o projeto nas florestas porque é maior a área da área rústica o que não significa que nestas componentes não estejam também previstos financiamentos quer para o IRN quer para a DGT quer para a EBUP e portanto para todas as entidades que congregam efetivamente informação sobre esta matéria ele está integrado na componente C8 do PRR e portanto pode induzir em erro de que efetivamente o IRN e a área da justiça não tem aqui prevista uma verba precisamente para esta para esta matéria da organização da informação que é da estrada Obrigado vou só deixar que o Agria Torres faça uma intervenção mas tem que ser telegráfica João porque temos que fechar João não acho que queria intervir mas ficou esmagado pela discussão portanto nesse caso é assim foi mesmo professora como todos nós vimos como todos nós vimos eu quero intervir posso a voltar eu tinha o microfone desligado quando os outros começaram a falar boa tarde João Agria Torres para quem não me conhece telegráfico por favor telegráfico estive envolvido no projeto sinergica em Paredes Hipnafiel e corroborando já o que foi dito por muitos colegas meus a questão do cadastro não é uma questão tecnológica a tecnologia existe a tecnologia é os técnicos existem existe muita gente que sabe trabalhar no assunto é de facto um problema muito semelhante ao problema do Alqueva que para ser construído alguém teve que escrever uma frase brutal num minuto dos paradões portanto o problema do cadastro é só este e o que se está a tentar o que se está a acontecer com o BUPI isto é uma uma opinião muito própria eu estou ligado à Ordem dos Engenheiros atualmente também do Colégio de Engenharia Geográfica o que se está a acontecer com o BUPI é que se está a aumentar a confusão e quando nós sabemos que quando a entropia do sistema aumenta o caos do sistema nós estamos neste momento em Portugal a criar mais um caos para o sistema o que implica que haja menos transparência que foi isso que foi uma das coisas discutidas portanto este processo só vai contribuir no meu ponto de vista para um aumento da confusão e já agora para os advogados ganharem algum dinheirinho em processos em tribunal e disso Obrigado não podemos continuar com a discussão portanto temos um limite de tempo que já está bastante ultrapassado e como todos nós vimos quer nas saulas quer agora aqui nesta sessão final esta temática é uma temática de interesse global e que se cita às vezes questões acobradas mas efetivamente é algo que temos que fazer e eu retiro também uma intervenção das notas iniciais de abertura uma do professor Augusto Mateus em que se diz que digamos que assim o estado de desenvolvimento da sociedade também se vê pelos meios e pelas infraestruturas que tem ao seu dispor portanto claramente aqui temos um déficit e todos nós que estamos próximos às atividades que têm a ver com o território compreendemos perfeitamente que o Estado que não conhece o seu território efetivamente não pode estar a cumprir a sua missão de forma plena portanto e nessa perspectiva a APDSI tem que contribuir enquanto entidade do setor que tem interesse no desenvolvimento de meios que contribuam para o desenvolvimento da sociedade baseados naturalmente na componente tecnológica que a responsabilidade de suporte e só me resta agradecer a disponibilidade de todos e os vossos contributos volto a frisar que os links para poderem colocar mais algo mais checa por escrito partilhei-os no chat e os links das quatro salas que podem utilizar para fazer chegar mais contributos nós vamos compilar todos estes elementos para produzir uma síntese que iremos tornar-la pública como é hábito e tal como foi dito inicialmente haverá mais oportunidades por ver-se objetivamente que há espaço para realizar em diferentes planos e isso a prova disso é este workshop que correu muito bem mas é a minha avaliação é suspeita é certo mas correu bem graças a vocês que foram os participantes bastante ativos muito obrigado a todos e até amanhã ou até um nesses dias obrigado boa tarde muito obrigada boa tarde obrigado obrigado boa tarde obrigado boa tarde boa tarde boa tarde obrigado boa tarde